Música Dentre as diversas formas de ajudar as famílias e os amigos das vítimas do incêndio da Boate Guiz, a iniciativa Porto Alegre City, uma ONG que foi criada para promover movimentos sociais em Porto Alegre, parou seus projetos de rotina e se mobilizou para encontrar locais de hospedagem em Porto Alegre e também em Santa Maria. Através do Facebook, pela página Somos Santa Maria, estão disponibilizadas mais de 100 vagas em diversos locais. Você pode cadastrar algum local através do endereço www.facebook.com.br Somos Santa Maria. Os familiares podem entrar em contato através do e-mail poacite.gmail.com. O Centro Também Disportivo Municipal, aqui de Santa Maria, montou uma central de atendimento que está disponibilizando uma listagem de vários locais de hospedagem aqui em Santa Maria. E em Porto Alegre, o GBUX, o Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército, está oferecendo oito vagas em dois apartamentos de Porto Alegre. Mais informações através do telefone 51-3215-8271. Felipe Laude para a TV Campos.